Agora é lei. As mães lactantes podem amamentar os filhos durante as provas de concursos públicos. Veja na reportagem. Antes da lei, a maioria das bancas de concurso já permitia que as mães amamentassem os filhos no dia da prova, mas faltavam detalhes para garantir a aplicação desse direito. As mães lactantes podem alimentar os bebês de até seis meses de idade a cada intervalo de duas horas por até 30 minutos por filho, sempre acompanhadas de um fiscal. O tempo gasto será compensado durante a realização do exame e as regras valem para todas as etapas de concursos da União. A partir do dia 18 de outubro, essas regras precisam estar bem claras em todos os editais de concursos públicos federais, estipulando inclusive um prazo para que as lactantes decidam se vão ou não exercer esse direito. Se a norma for descumprida, o primeiro passo é procurar a banca examinadora e, se for o caso, acionar a justiça. O que dificilmente será necessário na avaliação deste juiz. Veio garantir algo que já existia pelas comissões de examinadores de concursos públicos. Uma forma inclusive de inclusão da política pública para as lactantes. Ganha a lactante, ganha a sociedade de uma forma geral. Amanda já se prepara para usufruir desse direito. Ela é mãe do pequeno João Miguel, que tem apenas dois meses de vida. Entre uma mamada e outra, ela coloca os estudos em dia. A meta é sim passar num concurso, mas sem enfraquecer o vínculo maternal. Vou levar ele porque é importante, com certeza, essa fase da amamentação e dele estar junto comigo nesse período. A gente quer mostrar para o brasileiro a grandeza da maternidade e como a gente deve proteger a maternidade e proteger a criança e proteger essa relação fundamental inicial da mãe e com a criança.